Já estamos de volta e agora eu tenho uma dica bem bacana pra vocês. Olha, em comemoração aos 50 anos do CROAL, vai ter nesse domingo agora, dia 22, a partir das 9 horas da manhã, lá na rua fechada, na Orla de Ponta Verde, diversas ações gratuitas para toda a população alagoana. Além da caminhada, vai ter também ações de combate a mau hálito, exames de saliva que fazem parte da campanha da Associação Brasileira de Halitose com o doutor Marcos Moura, que junto com os alunos do curso de odontologia da Unisal, da Uninasal, estarão realizando uma pesquisa e dando dicas de prevenção e combate a mau hálito. Vai ter também triagens de câncer bucal e orientações de prevenção, tá bom pessoal? Então não esquece, domingo agora, a partir das 9 horas da manhã, lá na rua fechada, na Ponta Verde, um monte de coisa bacana e o melhor de tudo, de graça, 0800. Agora a gente continua aqui conversando com o Rodrigo e tocando música. Essa última que você tocou para ir para o intervalo, era sua também? Sim, sim, foi... eu considero o pontapé inicial essa música, né? Foi a primeira música que eu consegui participar de um festival em 2007 e eu tenho um carinho especial por ela. Ai, que bom! Então vamos pedir mais uma música agora, o que você faria de novo aí? Será que, deixa eu pensar aqui... Posso fazer Geraldo? Pode fazer Geraldo, vai lá com a Geraldo Azevedo para a gente. Dona da minha cabeça, ela vem como carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz toda a diferença quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Muito bom, né, Geraldo? Essa música é um clássico, né? Essa é. Bom demais. Deixa eu ler um recadinho do pessoal que tá mandando pra gente no Instagram. O da Paz Cordeiro colocou Tamo Junto, o Elenrique colocou Bom Dia, o Larzinho Poliane colocou Oi Áurea, manda um beijo pro meu irmão Jefferson, que está em Mato Grosso, fez aniversário dia 18. Beijos a todos aqui em casa, são ligadinhos no Tudo de Bom. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês e parabéns aí, Jefferson. A linda Indu colocou Bom Dia, manda os parabéns pro meu sobrinho Ricardo, aniversário dele. Você tá linda hoje, um belo final de semana, beijos. Ricardo, sobrinho da linda Indu, um feliz aniversário pra você, que Deus te abençoe e obrigada pelo carinho, viu, linda Indu? Agora, eu tenho um recado que é delicioso pra você que tá aí em casa, viu? Bem bacana esse recado que a gente vai falar agora. Porque tá chegando a hora do almoço, você gosta de comer, Ricardo? Muito. Gosta de comer muito? Ah, então você vem no lugar certo, no programa certo. Presta atenção nesse recadinho agora aí, viu? Gente, tem uma dica pra quem adora servir as pessoas do seu agrado. Sabe quando você procura uma alimentação saudável, confiável e deliciosa? O frango favorito é o que você precisa, sempre pertinho no mercado da sua confiança. São cortes para todos os gostos, inspecionados e com um controle de qualidade que só o favorito poderia ter. É o único abatedouro do estado em que você compra seu frango poucas horas após o abate. Todo dia eu vou apresentar aqui um dos vários produtos que a favorito tem. Tanto resfriado como congelado. Hoje é asinha, um petisco perfeito para as reuniões com os amigos. Compre pra você e sua família e tenha uma refeição despreocupada todos os dias. Siga o favorito no Instagram e Facebook. E veja dicas de receitas sempre na sua timeline. E pra quem ainda não tem frango favorito pra vender na sua loja, entre em contato pra receber o quanto antes. O favorito de todo mundo. Pode ligar para os números que estão aparecendo aqui na sua tela ou mande um WhatsApp. Frango favorito. Agora é aquela hora gostosa de provar. A asinha tem um molhinho aqui, ó. Vou colocar. Hum, gente, é bom demais. Pertinho assim da hora do almoço? Ai, ó. Guarda aí pra mim. Não come tudo não, hein, Bruno? Por favor, hein? Deixa pra mim. Agora a gente vai ouvir mais música com ele. O que você preparou mais pra gente? Vou fazer uma outra música, né? Minha, chamada Lua. Vamos lá, de Lua. Natural, comum que se vê no céu O tom de uma vida em si Muito mais do que se tem no mar Anormal, comparada ao que o mundo tem Muito além do que é o esplendor No sorriso a paz e no olhar o amor Tem o dom de ser luz, é luar Na escuridão toda dor regrinde diante de ti Toda forma de luz é tuar E depois de você O que há pra saber não ser Ai, que linda! Parabéns, viu? As suas composições são bem bonitas. Muito obrigado. Ó, deixa eu olhar uns recadinhos Do pessoal que tá mandando pra gente No direct do Instagram Tem o Willy que colocou Oi, beijo pra você E pra todo mundo do seu programa Amo, manda beijo pra minha mãe Estou ligadinha aqui no Tudo de Bom O nome da mãe dela é Ana Então, dona Ana, um beijo, viu? A mamãe da princesa Helena Colocou, manda beijo pra minha irmã Emily É aniversário dela Ela é muito sua fã Emily, feliz aniversário Que Deus te abençoe Nessa nova etapa da sua vida E muito obrigada por ser fã aqui do Tudo de Bom, viu? A Erika Mello colocou Bom dia, Áurea Manda beijo pro meu filho Davi Davi, beijinho pra você, viu? A Gimes Gomes colocou Bom dia, Áurea E a Helena colocou Ah, já respondi aqui Não foi Helena Que você tem dois Instagrams Ai, mandou beijos pra Manda beijo pra minha mãe Josi E pra minhas irmãs Emily e Yara Nós somos suas fãs E colocou um coraçãozinho Muito obrigada Agora a gente vai pra aquele rápido intervalo comercial Na volta tem muito mais música E informação aqui no seu Tudo de Bom Então não sai daí que a gente volta já já Música Música Música